Olá amigos que curtem nosso canal Viver em Aquiraz, quero pedir a vocês que por favor se você não é inscrito ainda no canal se inscreva, por favor compartilhe nossos vídeos, divulgue nosso canal Viver em Aquiraz para que possamos continuar levando informação todo dia a maravilhosa população de Aquiraz. Nutri Fértil, WhatsApp 985695567 Jesus Miguel, Contabilidade Geral, WhatsApp 988948774 Autocenter Aquiraz, WhatsApp 87135555 e 87987452 Regis Oliveira E olha aí gente, o prefeito Bruno Gonçalves não para. Três excelentes notícias para vocês agora aqui neste vídeo. O prefeito vai falar sobre cirurgias de catarata no Hospital de Aquiraz com todo o aparato, com toda a assistência, com kit de qualidade e tudo mais. Falando em kit, ele vai falar também sobre o kit escolar, fardamento escolar para criancinhas das escolas de Aquiraz. E para fechar, excelente notícia, a instalação do NAMI, que você vai já saber o que é com o prefeito Bruno Gonçalves. Ele começa falando sobre as cirurgias de catarata no Hospital de Aquiraz, depois fala sobre o fardamento e por último, esta excelente notícia que foi a inauguração do NAMI. Roda os vídeos. Fala prefeito trabalhador Bruno Gonçalves, ele que está aí junto com a primeira dama Carla Ibiapina, cuidando da nossa gente. Fala querais, estamos aqui hoje iniciando mais uma novidade do nosso hospital hoje aqui, a presença do Dr. Léo, que é o nosso oftalmologista, que está realizando as cirurgias de catarata aqui no nosso hospital. 3 anos pela qualidade, para não acontecer o que aconteceu no passado, lentes de qualidade dobrável, e os pacientes ainda saem daqui com todo o kit, com óculos, todos os colígios necessários para um bom pós-operatório. Então você que tem problema de catarata, pterígio, procure o seu posto de saúde, atualize seus exames, entre na fila e venha se operar no Hospital de Aquiraz. Um grande abraço. Fala querais, estou aqui com a primeira dama Carla Ibiapina, apresentando para vocês o Fardamento Kit Crash para crianças de 1 e 2 anos. Estamos simplesmente encantados com a qualidade dos produtos. Olha esse macaquinho que seu filho de 1 ano vai usar nas nossas escolas públicas. Aqui a farda das crianças de 2 anos, com detalhe para o bordado, a pintura dos desenhos e o short saia para a criança. Olha que toalha linda, bordada também, nós preparamos para você. E aqui todos os produtos que o seu filho vai usar nas creches das nossas escolas municipais. O pente, escova de dente, aqui creme passadura, pasta de dente, o talco da Patrulha Canina, esse creme para pentear com cheirinho de morango, que é o mesmo que a minha filha Mariana usa. A lavanda com cheirinho de bebê, igual você usa na sua casa, a qualidade da bolsa, os produtos vão ficar dentro e não podia faltar que a característica da nossa gestão, que é a qualidade fralda pampras para as escolas em tempo integral. Seu filho vai passar o dia na escola, precisa de conforto e nada mais do que fralda pampras para eles utilizarem. Tá bom? É isso aí. Um grande abraço, gente. Pessoal, esse aqui é o nome de Aquirais, o equipamento que vai revolucionar o tratamento e a terapia das pessoas com deficiência do município. Aqui nós temos essas salas que tem que ter de mais moderno em terapias e equipamentos. Aqui é o AVD, sala de atividade de vida diária, onde o seu filho vai aprender a se sentar, abrir a geladeira, pegar um copo com água, poder ligar uma luz, desligar, enfim, aprender o dia a dia. Nessa outra, é a grande novidade aqui do nosso nome, que é a estimulação precoce. A partir de agora, nós iremos receber crianças de 0 a 3 anos. Quanto mais cedo a terapia, melhor o resultado. Além disso, será a integração sensorial. Ao todo, serão mais de 15 profissionais de todas as áreas, como a nossa fonodióloga, sala de fonodiologia, psicologia, a terapia ocupacional, em todos os equipamentos, o que tem de mais poderes na terapia. Psicologia, que é a nossa psicóloga também, com todos os equipamentos, tudo o que tem do bom e do melhor, com ar-condicionado. Essa sala é onde vai funcionar a neuropediatria. Teremos dois médicos neuropediatra aqui nesse equipamento. O equipamento mais nobre aqui é a sala de integração sensorial. É aqui, onde o seu filho vai poder interagir com todos os sentidos, de movimentos, tato, tudo isso aqui do bom e do melhor. Aqui é o que tem de mais moderno, nas terapias das pessoas com deficiência. Pessoal, esse é o nosso nano, o nano de Aquirais. O equipamento que eu e a Carla idealizamos, e hoje se tornou realidade aqui no município do Aquirais. Então, tenho certeza que a gente não deu um passo, mas a gente deu um grande salto no tratamento das pessoas com deficiência desse município. Tchau, tchau.